E é isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC para o retorno tão aguardado do quadro Geek News, o seu resumo das notícias do mundo geek, do entretenimento, da diversão e da tecnologia. Muitas pessoas pediram a volta do quadro, Geek News estava em recesso, porque muitos assuntos surgiram ultimamente para abordar aqui no canal, então acabei deixando um pouco de lado esse quadro para poder dar conta de outras coisas. Como eu falei, o ideal é que o canal tivesse dois vídeos, no mínimo por dia, um Geek News todo dia e outro vídeo de produção, porém ainda não consigo ter o tempo para fazer essa dedicação ao canal, mas voltamos aqui com o quadro no formato novo aqui que eu estou testando para falar sobre o anúncio das informações sobre o Nintendo Switch, o novo console da Big N. Então vamos falar sobre o Switch, os jogos e tudo mais. Ele tem data de lançamento marcada para o dia 3 de março desse ano, de 2017, e o valor dele é 300 dólares. Eu vou arredondar os valores aqui, não vou falar 299 dólares e 99 centavos, porque a gente sabe que esse tipo de valor de 2,99, começar com 2 é só uma psicologia publicitária. Eu já falei, quando eu fiz aquele vídeo analisando o trailer e outro vídeo do Switch sobre a reação do mercado, que o Switch é aquele game que você destaca e pode jogar em qualquer lugar. Ele é um híbrido entre console de mesa e portátil, e espero que a Nintendo não deflegue, esse vídeo não exploda o canal. Mas eu vou mostrar aqui as imagens que vocês estão acompanhando aí. Eu vou falar o que vai vir na embalagem, eu vou explicando, vou falar o item e vou falar sobre ele. Primeira coisa que virá é o Nintendo Switch em si, aquela tela que é a tela e o console é lá, onde o processamento está. Ele vai ter o botão de power, obviamente, botão de volume, o plug de áudio, a entrada para o card game, os cartões, vai servir, agora funciona em cartucho, para economizar e otimizar a bateria, porque rodar a mídia ótica lá do disco consome mais bateria. Vai ter um botão de sensor de brilho, as caixas de som e o stand retrátil, que serve para deixar o console em pé. Na parte inferior teremos a entrada para o microSD e o conector USB Type-C, USB tipo C. E essa tela tem 6,2 polegadas e é multi-toque, porém ainda não há notícias, informações se esse multi-toque servirá para os jogos, aparentemente por hora, para os menus sim. A gente já comentou que alguns jogos não poderiam ter multi-toque, pela questão de quando você coloca ele lá no dock, como que você vai tocar nele se o console está lá na mesa, no toque ligado à TV, porém eu falei que por causa disso talvez os controles não teriam sensor de movimento, mas terão, que é o que eu vou falar agora. Então não sei se esse multi-toque servirá para os jogos, o multi-toque. O display então tem resolução de 1280x720, ou seja, resolução HD, porém apenas quando você vai visualizar na tela. Ah, por que não é uma tela Full HD e tudo mais? também por conta da otimização de bateria, porém na TV a imagem, dependendo do desenvolvimento do jogo, da desenvolvedora, como que foi processado, o jogo pode chegar aí sim, aos 1080p. Internamente ele virá com 32GB, porém expansível porque ele aceita lá os cartões, microSD e tudo mais. A bateria terá uma autonomia de 2,5, 2 horas e meia até 6 horas. Quanto melhor o jogo, quanto mais potente, menos a bateria dura. O novo Zelda, por exemplo, está confirmado que a bateria chega a durar 3 horas e você pode jogar enquanto carrega pelo USB, que é uma coisa muito boa. Sobre o processamento, a Nintendo veio com o padrão do GameCube, Wii U, de usar o processador IBM Power PC, com o chip gráfico da ATI, que virou AMD, quando entre Wii U e Wii, a AMD comprou a ATI. Porém, dessa vez a Nintendo vai mudar e vai integrar agora a NVIDIA, que faz as melhores placas gráficas de PC, e terá então um processador Tegra, que ainda não sabe se é o certo qual será. E o legal é que você pode ter 8 pessoas conectadas no multiplayer offline, e como eu falei, ele vai rodar com os cartuchos. Então, esse é o Switch, o que mais virá na embalagem? O Joy-Con L e o R, o Left e Right, direita e esquerda, que são os dois controlinhos destacáveis. Virar o Grip, o Joy, ele vai encaixar num Grip, para ficar com o formato tradicional, e esse Grip também carrega os controles. Quando ele for acoplado ao console ou Grip, ele vira então um controle tradicional, mas tem como destacar, e viram então dois controlinhos, que você pode jogar os dois com um em cada mão, dependendo do jogo, separado nas mãos, ou fazer multiplayer e emprestar para outra pessoa. Então, você pode usar os dois como um, ou como dois mesmo. Eles terão o botão L e R de ombro, o menos e o mais, que servirá como Start Select, o botão de ação ABXY, dois analógicos clicáveis, o direcional digital, os direcionais digitais, as setinhas são mais destacadas, mais distantes, porque elas funcionam como ABXY, para outra pessoa que estiver segurando, né? E aquele quadradinho lá é de captura, obviamente não é captura de vídeo para você jogar na rede social, porque a Nintendo nem gosta dos Youtubers, né? Mas ele tira um screenshot da tela e compartilha nas redes sociais aquele botãozinho de captura e também terá o botão Home. Algumas pessoas até dizem que o outro, o segundo Joy-Con, o L e o R, eles poderiam ser de ponta cabeça para os botões ficarem mais simétricos, mas aí foi a questão de design, né, na usabilidade. Não sabemos ainda se é melhor ou pior, vai depender de quando chegar a gente puder realmente manusear, mas por enquanto o Switch tem aquele aspecto visual do cachorrinho com olho torto, né? Na parte de trás você tem que apertar o botão e deslizar para tirar os Joy-Cons, e na lateral deles tem o SL e o SR, que é para você ter botão de ombro quando os Joy-Sticks estiverem separados. Porém, uma coisa legal é que cada lado terá um acelerômetro e um giroscópio. Embaixo do controle direito tem uma câmera infravermelha que mede a distância e reconhece algumas formas, por exemplo, na demonstração eles estavam jogando Junkin Poe com o controle. E ainda eles terão o HD Rumble. O que é esse HD Rumble? São motores, né, que tremem, que era antigamente o Rumble Pack e tudo mais. Porém, eles falam que esse HD Rumble é mais sensível e você consegue, que eles mostraram lá na exibição, colocar, por exemplo, sentir como se o controle fosse um copo e caísse em cubos de gelo e até mesmo o aspecto da água caindo. Vamos ver se realmente é dessa forma ou é que eles estão falando. A gente sabe que essas empresas realmente exageram muito quando estão lançando. Tem também o Joy-Con Strap, que é tipo uma alcinha que você coloca quando ele é destacado. É uma borrachinha que deixa a pegada mais confortável e melhora acesso aos botões de ombro. E também consegue prender no pulso, para você não furar sua TV LCD com controle, como acontecia com o Remote, quando as pessoas não conectavam no pulso. Tem muito vídeo engraçado desse no YouTube. E tem o dock para ligar com a TV, que foi uma decepção porque ele não expande o processamento. As pessoas acreditavam que quando o Switch estivesse no dock, o processamento seria expandido e o jogo rodaria melhor. Porém, pelo que foi visto na imagem, ele só conecta mesmo com a TV. Porém, a gente sabe que na energia o desempenho desses tipos de tablets gamers melhoram. Então, talvez esse dock, por dar uma alimentação, melhore o desempenho pela questão da energia. E na embalagem virá também um cabo HDMI, um cabo para ligar a tomada. E tem possibilidade de, pelas caixas que foram exibidas, a gente perceber que você pode ter cores diferentes dos Joy-Cons. Porém, você pode comprar separadamente, mas o preço está bem caro. O par do Joy-Con sai por 80 dólares, ou 50 se você comprar separadamente. Já o Charge Grip, que é aquele grip do meio, onde você acopla os dois, sai por 30 dólares. E o dock, que liga na TV, o dockstation, sai por 90 dólares. Além disso, tem o Joy-Con Wheel, que é o volante de plástico, igual aquele lá do Wii. Ele vai custar 15 dólares, né, para os jogos de corrida, Mario Kart 8 Deluxe, que eu já vou falar dos games. E o Pro Controller do Nintendo Switch, que é o formato tradicional, sai por 70 dólares. E no Joy-Con você consegue ter o leitor na NFC, que faz a compatibilidade com o Amiibo. Então, realmente, aquele Amiibo que aparecia lá no trailer, tipo um easter egg, ele existe, e está lá. A Nintendo finalmente aprendeu, então o jogo não tem trava de região, o que é muito bom. Porém, o serviço online será pago, como o da Sony e Microsoft, a partir do terceiro trimestre. Até lá, ele está gratuito. Porém, mesmo quando começar a aplicação paga dele, as pessoas gratuitamente ainda poderão acessar o Nintendo Shop, a lista de amigos, compartilhar as screenshots, inclusive acessar o app de controle parental, em que o pai pode estipular quantas horas o filho pode jogar, ver lá o histórico de relatório do que o filho jogou e bloquear alguns games de acordo com a idade. Inclusive, a Nintendo fez um vídeo muito legal do Bowser com o filho dele, o Bowser Jr., mostrando isso que ficou muito engraçado e divertido e bem explicativo. Para quem pagar o serviço online, você tem o Lobby, que você pode, tipo aquele Mi Universe, sei lá, Miiverse que tinha, você vai acessar o Lobby, o aplicativo de voz e também fazer a jogatina online, ou seja, gameplay online apenas pagando. Porém, ainda não temos valores de quanto será essa assinatura, quanto irá custar. Você ainda tem promoções e games, que você vai receber gratuitamente todo mês por download. Porém, são games antigos de Super Nintendo e Nintendinho, talvez futuramente outros do Virtual Console também possam chegar, Nintendo 64 e tudo mais. Agora falaremos um pouco sobre os jogos, o que foi, então, oficialmente declarado. Em relação aos jogos, já no lançamento temos dois títulos, apenas dois títulos, porém, a boa notícia é que um deles é The Legend of Zelda Breath of the Wild, que é o grande lançamento esperado, então, para o Nintendo Switch e no mesmo dia sairá para o Wii U. Porém, pelo que foi visto na demonstração da E3 e tudo mais, os gráficos do Switch são mais bonitos, obviamente, que do Wii U. E é um Zelda muito bem esperado, porque tem um mapa aberto gigante, estilo Skyrim, que você vai achando os itens, as missões, as fases, gráficos maravilhosos e sistemas novos, bem RPG, como sistema de crafting, você pode cozinhar, tem uma barra de fôlego para corrida e tudo mais. Então, bem interessante esse novo The Legend of Zelda. A franquia está sendo renovada, porém, de uma forma bem inteligente, que não vai decepcionar os fãs antigos. Então, aí, um jogo em duas plataformas, Zelda para Switch e Wii U. E também será lançado 1-2 Switch, que é um pacote de minigames, parecido com aqueles do Wii, mas estilo Parry, estilo festa, né? De multiplayer local, aquele para você chamar os amigos e fazer a farra, né? Uma coisa mais descontraída, mas é aquele tipo de game aplicativo para testar as funções novas dos consoles, do Joy-Con. E o legal é do 1-2 Switch, você não precisa olhar para a tela, você pode olhar diretamente para o amigo para ver as reações, como nos jogos de tiroteio que está mostrando, você consegue ver quando ele vai sacar a arma, você vai lá e pá, acerta ele antes, né? Muito interessante. Até o final de março, teremos jogos mais do estilo indie, como Sniper Clips, Has Been Heroes, e também teremos a Yam Setsuna, que já é um lançamento maior. Uma grande coisa que foi mostrada é o Just Dance 2017, que enfim, a gente entendeu como ele será jogado no Nintendo Switch, a gente estava especulando de usar smartphone ou controle do emote adaptado, mas não. Como o Joy-Con tem um sistema de movimento infravermelho e tudo mais, será com ele que será lançado. Uma coisa interessante foi o Super Bomberman R. A franquia do Bomberman, assim como o do Mega Man, estava bem esquecida, mas agora retorna em um game que, pelos vídeos que foram mostrados, parece uma jogabilidade bem simples e clássica, porém com gráficos HD, mas numa forma mais tradicional, estilo aqueles oito direções antigos. Teremos o Mario Kart 8 Deluxe, com o modo de batalha, que é o que todo mundo sentiu falta na versão para o Wii U, que é o Mario Kart do Wii U mesmo, Mario Kart 8, porém resquentado, com mais modos, mais personagens, mais modos como esse de batalha, porque tem lá os balõezinhos no vídeo, mais pistas, e os personagens serão interessantes. Terão a turma do Splatoon, terá o Dribbon, o King Boo, o Bowser Jr., entre outras novidades. Falando da turma do Splatoon, aquelas crianças polvo, lançadoras de tinta, teremos o Splatoon 2. Todo mundo acreditava que seria o porte do Splatoon para o Nintendo Switch, porém será um jogo, uma sequência mesmo, o Splatoon 2, que aparentemente está com um visual muito parecido com o do primeiro, porém tem novas armas, algumas que mudam a forma de locomoção dos personagens, mas o Splatoon é aquilo, ele funciona muito bem no multiplayer, mas para jogar sozinho parece um pouco vago o mapa, pelo menos a impressão que eu tive no primeiro, vamos ver como será esse segundo. Terá ainda um jogo novo, bem interessante, que é o Arms, que é um jogo de luta utilizando os sensores de movimento, você pega um controle em cada mão e aí você consegue desferir golpes e socar o oponente, o braço do personagem ele salta igual uma mola e a mão voa na cara do oponente, lembra muito Rayman, porém com essa mola nos braços, e você movimenta então e ataca com os sensores, você pode jogar contra a CPU, um multiplayer local split screen, ou seja, com tela dividida, multiplayer local com outro Nintendo Switch ou modo online pago lá no serviço né, e aí teremos um outro jogo que é o Super Mario Adventure ou seja, quer dizer, Super Mario Odyssey né, e por que que eu estou falando Super Mario Adventure, entendedores não entenderão as referências, Super Mario Adventure porque o bigodudo agora está no mundo real, e terá uma Overworld, que é aquele mundo aberto que você vai andando, não muito, semi-aberto né, que você anda, é o Overworld, é o Station que você se movimenta e as fases estão lá escondidas, igual o Super Mario Sunshine 64, porém no trailer mostra o Mario em Nova York, afinal o Mario pra quem não sabe ele é um encanador, embora seja italiano, mas de Nova York né, então começa lá a primeira fase em Nova York, porque é uma coisa muito esperada, é que o Mario finalmente está no mundo real, isso é uma coisa que muitos queriam ver, porém olhando Nova York lembra muito a Station Square do Sonic Adventures, então a turma brinca muito que é o Super Mario Adventures, será que o Mario foi para Station Square procurar o Ouriço Azul pra eles treinarem pros Jogos Olímpicos do Japão né, e é estranho né, você vê assim um personagem de game e pessoas de verdade né, causa estranhamento, mas é muito interessante, e é bem legal essa pegada do Mario em mundo real né, o Mario como eu falei, encanador de Nova York, pulando lá nos táxis, escalando os prédios e uau um amém aranha, muito legal isso, muito interessante, tem alguns cenários viajados que não são inspirados no mundo real, não sei como que a história vai fluir, com certeza é um rápido da princesa Peach né, porém os cenários mesmo que os reais, eles ainda mantêm a textura cartoon, e não aquela coisa Unreal Engine 4, igual os fãs estavam fazendo lá Super Mario e Unreal Engine, o que embora seja no mundo real ainda fidelize com o aspecto gráfico e identidade visual do Mario, tem lá um ambiente que parece a Floresta Amazônica, tem um que lembra o México, talvez o Mario foi lá pra aquele filme, a animação Festa no Céu né, o Dia de los Muertos, e tem o novo Power Up que é o Chapéu, que você joga né, arremessa igual o Michael Jackson no Milwaukee, você pode usar ele como plataforma, pular no chapéu e depois no trailer mostra que ele é inteligente, ele ganha dois olhinhos e fica parecendo um personagem de Banjo Kazooie, e o legal é que o Mario derrota alguns vilões robóticos, que lembra muito mesmo aqueles vilões do Sonic, Sonic the Red Rock né, e o Bowser aparece igual um gangster arremessando a cartola, então esse visual foi bem diferente, ficou bem engraçado, bem interessante, até o final do ano está programado Xenoblade 2, Fire Ambler Warrior, que é a versão Moussou de Fire Ambler, igual ocorreu com Zelda né, que teve aquela versão Warriors, Hero Warriors, Dragon Quest 10, 11 e Dragon Quest Heroes 1 e 2, então muito Dragon Quest aí pela frente, Project Octopath Traveler, que é bem legal também, Redout, Bind the Basic After Plus Plus, NBA 2018, que é o 2KB, FIFA, o Sonic 2017, que é aquele projeto que ninguém sabe ao certo o que é, Sonic Mania, a versão Upgrade do Skyrim, uma versão melhorada, além de Minecraft e o Ultra Street Fighter 2, The Final Challenge, que é um remaster do Super Street Fighter 2 Turbo, porém tem novos personagens que é o Evil Hill e o Violet Ken, que participaram do SNK vs Capcom, e também já está com o Akuma liberado para a jogatina. Tem um novo jogo da SEGA, que ninguém sabe ainda ao certo qual é, porém quem anunciou no dia do evento foi o diretor da franquia Yakuza, uma das maiores franquias da SEGA, então com certeza é uma equipe grande e competente de desenvolvimento. Teremos um novo jogo da franquia Tales of, novo No More Heroes, provavelmente o 3, e para a turma do RPG tem o Shin Megami Tensei, esse lançamento tão esperado para a turma que curte roleplay gaming, e dessa vez realizado, feito na Unreal Engine 4, com gráficos bem realistas, muito bonito mesmo. Além do novo Rayman, LEGO City Undercover, Blast Blue, Derby Stallion, que é um jogo de Corrida de Cavalos, Drum Master, que é o Taikono Tatsujin, que eu já fiz até gameplay no arcade aqui no canal, lá no começo do canal, e falando em arcade teremos também o Arcade Arcaipius, que é uma coletânea de jogos arcade, enfim, tem mais de 80 jogos em desenvolvimento que a Nintendo está falando, e muitos eventos e lives para ocorrer nessa época, a gente vai trazendo as novidades aqui ao canal. Então isso aí turma, esse foi um resumo do que está rolando, do que foi anunciado para o Nintendo Switch, que a gente traz aqui para vocês no canal destaque, aqui no retorno triunfal do quadro Geek News. E conforme as coisas forem ocorrendo, a gente traz aqui para vocês também. Vou tentar ainda fazer um vídeo sobre a CS e sobre o Golden Globe, que são esses acontecimentos grandes que ocorreram ultimamente. Espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante, a gente pede como sempre aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais, afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, já sabe, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. Vamos vender nossos rins para comprar o Nintendo Switch. Tchau. Tchau.